A Única Tia Langa A Única Tia Langa, aquele seu jeito é natural ou é uma forma humorística também? O que? Aquele teu jeito de falar, como te apresentas no TikTok, é uma forma natural ou é se calhar uma forma humorística, uma forma artística? Bom, eu sou uma pessoa que nasce dentro da Portugal, é uma forma de falar, é uma forma de português, então nós lá na Portugal, na Lisboa, falamos assim, pensa. Ok. Mas calma aí, nasceu em Portugal? Sim, tu nasceu na Portugal, papá. Ah é? Sim. Como é que alguém que nasce em Portugal fala assim, tal como você fala? Mas você, papá, você já foi lá na Portugal? Eu já, 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 acho que... Na Lisboa é lá na baixo. Ah é? Lá em baixo? Sim, porque na Lisboa é na baixo do lado de Benfica. Aham. Todo mundo que vive aí só fala português, tipo eu. Ah é? Aham. Tem aí uma zona que fala um português assim, tipo a mamãe... Bom, não é zona, é mesmo tudo português inteiro, fala português assim, porque português, de português de angola, está a diferentação, não está na mesma coisa. Ah, ok. Ok. Mas não seria, a tia Langa não devia, a forma como fala, se calhar, tem uma proveniência dos nossos irmãos do Congo Democrático, não? Se tu não proveniência do Congo, bom, não sei, porque eu bati um turma lá, é por isso, você também viu tu não proveniência dele, mas eu não sou da proveniência dele, sou da proveniência de Portugal. Ah, de Portugal. Uhum. Não estarias aqui negar a sua origem? Não, vou te negar a minha origem, por quê? Tudo mundo, mesmo, pessoas de TikTok, mesmo pessoas de tudo lá do mundo, sabe que a tia Langa, meu mãe e meu pai fizeram nascimento lá dentro da Portugal, na de Jiboia, ele saiu na de Jiboia há 15 anos, foi na Congo fazer estudo bucaridi, depois voltou na Angola, onde ele vai te subir mais de lá? Então, por que não seria chamada, pelo menos, tia Tugueda, não é? Já que nasceu em Portugal, devia ser chamada tia Tugueda, ao invés da tia Langa. Não. Porque André, até onde sei, tia Langa, é esse nome, Langa, não é? Vem da origem dos nossos irmãos congoleses, não é? Bom, esse é teu pensamento. O meu pensamento é que eu gosto muito de comer batata Langa. Ok. Porque batata dentro da lingala se chamou Langa. Ok. Ok. E por isso, como eu gosto muito de batata, a pessoa me falou que você gostou muito de comer batata assim, sei que também me ficou batata. Por isso, como eu sou mais velho, nossa criança, fica tia batata. Então, que tia, que tia significou que tia Langa. Ah, ok. Batata, tanto, não é Langa, não é chamada, batata também chamada de Langa. Sim, se você perguntar a todo mundo fora do Congo, vai te falar que batata é significativo, é uma língua. Ok, ok. Mas é de Portugal ou do Congo? Sou de Portugal, mas eu sou de todas as partes, porque sou de Congo, de Portugal, de Angola. Mas pronuncias melhor o Congo, né? É Congo. Pronuncias melhor o Congo do que Portugal. Então, meu pronunciamento é de como é de Portugal? Ah, assim o teu pensamento é porque eu, porque o meu pronunciamento é de Portugal, porque a pessoa que te nascida dentro da Portugal fala tipo eu. Se você está na dúvida, está me duvidou, pergunte para a pessoa de Portugal. Boa te falou que esse aqui fez nascimento na dentro da Portugal, na de Jiboa, abaixo de Benfica. Ok, ok. Então, este modo de ouvir, olha, nós estamos aqui com uma dúvida e a Tia Langa está a dizer que é portuguesa, digamos, é cidadã portuguesa, não é? Cidadã portuguesa, assim é que está correto, não é? Não, está na corrente. Ok, 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 ok. Então, queremos aqui saber se de facto é ou não verdade, não é? As irmãs, os irmãos que conhecem a Tia Langa, por favor, mandem mensagens no 953-30-3006. Mandem mensagens, ok? KP, por favor, traga-me só o telefone da mensagem, deixei ficar no estúdio 2, não é? Para podermos ler aqui já algumas mensagens que acredito já estarem a cair e falarem um pouco sobre a Tia Langa, não é? E deixa lá ver aqui no 935, acredito também ter algumas mensagens a cair de forma distraída. Pai Luido Poster já mandou mensagem, diz que está conectado à Rádio Despertar, ele não dispensa sequer uma cadeira elétrica. Estou convosco Agostinho Caiola, Dr. Rubem Mateus e a Tia Langa. Esta mensagem diz, eu sou José Cura Simpático Único, boa tarde Agostinho Caiola, pergunta a Tia Langa como é que surgiu este nome. Será que é mesmo Langa? É a pergunta que tu já fiz? Acho que eu acabo de te responder a isso aqui. Esse nome de Tia Langa viu par rapport a ele que estava gostando de comer batata. Então, batata na língua-la, está se chamando Langa. Então, como eu come muito isso, a pessoa me falou que o teu nome, a partir de hoje, está agora Tia Latata, Tia Langa. Pronto, a Tia Langa é casada, vive maritalmente, como é que está o anel, o dedo da Tia Langa, está ocupado ou nem por isso? O coração de Tia Langa está na ocupação. E está na ocupação, não está na língua. Se a pessoa quer me entrar, não tem lugar. Não tem lugar? Mas é casada? Ainda não sou casada. Vive maritalmente? Quantos filhos? Dois. Só dois por quê? Eu e o meu marido estamos fazendo caliquí, você quer não nascer rápido, rápido, vá não da casa. Para te viver com o nosso filho. Manda, estamos vivendo com caliquí de Angola. Sabe que estamos vivendo há 50 mil, nós estamos nascendo bocado para comer bebê. Então, cinco. Ok, muito bem, muito bem. Tia Langa, eu gostava aqui de saber, gosta da Kikwanga também? Bom, Kikwanga, eu gosto, mas eu gosto de Kikwanga, mas muito, muito bem, não, porque ainda dá frio de barriga, frio de barriga, frio de bom. Ok. Não gosta de Kikwanga. Qual é o prato preferido da Tia Langa? Meu prato preferou, meu prato preferou é, então, que funge, pesante, penaboe, kisaka e peixe fritado. Como é que é? Nho-Nho-Nho-Nho-Nho-Nho-Nho-Nho-Nho-Nho-Nho-Nho-Nho-Nho. Kikwanga, peixe fritado. Ok. Muito bem. Vamos ler aqui algumas mensagens. Adicta está a tirar o meu microfone. Vamos ler aqui algumas mensagens. Boa tarde, rádio. Despertar, Manuel Paulo Lanange, é meu nome, a partir de Cacoaco Vidrola e a banda. Só para dizer que estou bem ligadinho ao maravilhoso programa. O sotaque dela já diz toda a verdade. Então, não deixa mentir. Ele está a dizer que o sotaque diz toda a verdade. É difícil acreditar que é uma cidadã portuguesa. Posso lhe fazer respondimento? É. Nome de quem é? José Cura Simpático. Já, José Cura Simpático. Você está a falar que o nosso sotaque já te falou verdadeiro. Não sei se você diz que o seu pai te faz nascimento. Já andou três do país, mas ele já te andou. Portugal, em Angola, com meninos. Se você está a pensar que estou fazendo mentiroso. Ah, ah, esse é o problema. Você já viu o meu sangue. Corre de meu sangue, você já lhe viu. Eu estou a falar que sou pessoa de português, que nasceu lá dentro da Portugal. Ok. Muito bem. Boa tarde. Programa tarde do domingo. Tia Langa é da origem africana. Ela é mesmo congolesa. Daqui falou o HP, o kudurista. Não deixa mentira. HP Kuduri, você que canta na nina Bikundu, eu sei tudo no Kuduri, canta na Bikundu. Você está pensando que é Bikundu? Bikundu. Isso é o quê? Bikundu, aquele na canela de 100. Ah, Bikundu. Então, eu sei que você canta na Bikundu lá. Você pode me acreditar ou não pode me acreditar, não tem problema. Mas se meu pai e minha mãe já me morrer, não tem se ele estava na vida, que era 20. Se ele me libera todo esse problema. Ok, ok. Muito bem. Boa tarde, Cristina. Que é aula daqui ao Emanuel. A minha pergunta é com relação a uma curiosidade. Se eu gostava de saber como tudo começou com a tia Langa. A tia Langa será que já fazia humor? Ou tudo só começou nas redes sociais? Concretamente no TikTok. Bom, eu quando estava a crescer, quando estava a crescer, eu quando estava a crescer, estava assim, eu sento como uma família, o mundo todo mundo está a rir. Eu se falei uma coisa de pequenininho, todo mundo está a rir. Então, eu nasci como um humorista na sangue. Estou na sangue de um humorista no meu corpo. E por isso, tudo coisa que a pessoa te nasce com ele, até um dia que aquela coisa se inflama, se bate, se pára. E por isso, me bateu, cala, cala. E agora se tornou humorista, né? Humorista português. Humorista português, angolano, congolês. Ok, ok. Ah, então admites que és do Congo. Falei que te passou lá. Te estudou. Te comete um fujo lá um dia. Não posso te negar quando. Ah, ok. Ok, ok. Tem apenas uma passagem no Congo. Hum. Muito bem. Elidio Chita Kulemonov. Gosto muito deste humorista. Desejo a ela toda a força do mundo. Ok, obrigado. Muito obrigado, bebê. Obrigado. Olá, daqui fala o João, a partir de Cateto, bairro Honga, Zanga. Só para dizer que gosto muito do vosso programa. Desejo-vos um bom trabalho e um bom dia. Boa tarde para vocês. Ok, obrigado. Bom dia, boa tarde. Pronto, pelo menos desejou-nos um bom dia. Obrigado e estamos juntos. Boa tarde, eu sou um Caiola. Estou a acompanhar o programa. A conversa está interessante. Quero saber da tia Langa qual é o conteúdo mais produtivo que já produziu até agora. Caiola, vais cair nessa? Ouvinte da elite Aroma do Lima, Simeone, é a banda município do Quilambaquiás. Ok, entendeu a pergunta do nosso ouvinte? Não, ele falou para o Terejo Rápido, Rápido. Eu não entendi esse sítio. Não, é o que eu falei. Ele diz, boa tarde, eu estou acompanhando o programa. Quero saber da tia Langa qual é o conteúdo mais produtivo que já produziu. Bom, eu tenho valor, 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 como tudo. Apesar de ser aqui um plionasmo, mas o conteúdo que marcou, o vídeo que marcou, qual é? Muito bem, muito bem, muito bem. Mas, pronto, tia Langa, eu posso dizer que é das humoristas assim, naturais, não é? Sim, tia nasceu com ele. Nasceu com o amor. Nasceu com o amor. Ok, nasceu, está no sangue, não é? A tia Langa tem de ser traduzida. Eu gostava de ter aqui um tradutor, não é? Porque não tem sido fácil entender a tia Langa, não é? Caiola, boa tarde. Pergunta a tia Langa se já residiu na Mabor, Kazenga. E que idade ela tem? Cristiano Naxkla, Lilas, é meu nome. Ela tem de ser traduzida na Mabor, pessoa que residiu na Mabor, morre, tu residiu lá. Tu residiu lá, 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 tu residiu lá. Na palanca. Agora eu estou te residindo lá dentro da Benfica, mamã. Ele falou, mas o que? Perguntou apenas isso. Você residiu na Mabor, Kazenga. E que idade ela tem? Olha, eu pergunto também a idade. Ah, você quer saber a minha idade? Não sei, você quer, você segurou. Toda pessoa que nasceu no tempo de Jesus, bate agora a matemática. Ok. Nasceu? Do lado de Jesus, quando Jesus estava te nascer. Nós, Maria Madeleine, está lá, Jesus, o peito. Nós estamos lá. Ah, é? Sim. Pois, pois. Mas a idade verdadeira da Tia Langa. Que idade verdadeira? Você pode ser matemática. Eu, quando não sei, Jesus te nasceu há 200 anos de tempo. Eu estava nesse tempo. Eu tenho a conta. Mas como tem sido o dia a dia da Tia Langa? Hã? Como tem sido o dia a dia da Tia Langa? Dia a dia? Meu dia a dia não está me sentindo bem. Hã? Meu dia a dia está me sentindo bem, papá. Ok. A Tia Langa nasceu em Portugal e vamos fazer aqui algumas questões. Acho que relacionadas à língua portuguesa, não é? Pode ser Tia Langa. Bom, você pode me fazer perguntamento. Não tem problema. Na escola não é tudo criança que aí o professor lhe fala, ele aceita. Se você fizer, sabe. Vou te falar. Se ele não sabe, não vou falar. Ok. 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 Mas a Tia Langa é portuguesa, então dá-nos aquela curiosidade de aprender um pouco mais sobre a língua, não é? Já que fomos todos colonizados pelos portugueses. Como é que é? Nós que colonizamos Angolã. Português te colonizamos Angolã. Ok. Ok. Então, vocês colonizaram os angolanos. É... 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 Agora sim, agora sim, eu acho que estamos em condições para aprender convosco, não é? Vocês os portugueses. Sim. O pai profeta, o pai profeta também é cidadão portuguesa, ele diz assim. Ah, sei que o pai profeta é o meu contero. Ah, ok. Nós somos pessoas de conteramento. Ah, ok. O pai profeta é português. A Tia Langa também é... Português. Ok, ok, ok. Muito bem. Já esteve com o pai profeta? Não, ainda não estarei com ele, mas ele vinha dentro da rede social, ele vinha dentro da televisão, mas ele estarei assim. O português é grosso. Eu me nasci na Dijiboe, não sei se ele me nasci na qual é lado. Mas quais são os municípios que conhece em Portugal? Aliás, as províncias que conhecem em Portugal. Quanto que eu posso falar, eu só conheço Dijiboe, é bem fica porque, mamãe, quando me fazia nascimento, ele não estava a querer que eu saia. Tinha um dia que ele me falou que vamos bater um turno na Congon, nós saíte, eu não estava a saber quanto. E depois quando eu saia a Dijiboe, o pai me ligou, o pai me falou que trocaram tudo o nome do município de lá. Agora eu ainda não voltei lá para saber, mas qual é o nome que dei? Ok, ok. Disseram que trocaram alguns nomes. Trocaram tudo, trocaram, até o presidente daquele tempo, o Pedro trocou, trocou o nome Naquele tempo, quem era o presidente? Naquele tempo eu estava na BB, uma BB pode saber que esse presidente, o nome dele é quem? Não, mas o presidente trocaram agora, não é? Sim, trocaram agora sim, mas o tio Celito está atualmente? Não é aliás, é o presidente atual? Bom, não tem problema, dia que vou te votar lá, vou te votar mais aqui na rádio, vou começar a te contar tudo, porque já te esqueci coisa do meu país, porque me saí na boi de tempo. Quantos anos? Hum, está demorou. Não tem, não sabe quantos anos é que saiu? Então, pelo menos, te saí na Portugal, pelo menos, já está me batendo 15, ou 17, uma roboilada na cima. Ok, ok. Olha, por seres mesmo portuguesa, eu vou criar aqui um desafio, diga só, simples, simplista da simplicidade simplórica. Fala devagar, simples da simplicidade, da simpólica. Sim. Não, simples, simplista da simplicidade simplórica. Sim. Sim. Simplista, não dá na simplicidade reciproc. Simplista da simplicidade simplórica. Sim. Simplista, não dá na simplicidade reciproc. A cidadã portuguesa está a dar bandeira. Não, 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 não. O angemou o colonizador. Ale, você trocou nosso lם. Ok. Você mete것ico na de uma maneira de angola. anticonstitucional bom, tipo anticonstitucional é uma coisa de que? não, eu estou a perguntar, diga assim ah, tu falou anticonstitucional antigo constitucional anticonstitucional antigo constitucional, era onde estava construindo casa de antigo que nós vos deixamos aqui não, 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 não anticonstitucional antigo constitucional pois bem, pois bem, estamos aqui com a Tia Lenga agora deixem ficar também as vossas perguntas ela é cidadã portuguesa e nós vamos precisar das vossas perguntas deixem ficar para testarmos se de facto é ou não cidadã portuguesa, porque todos nós sabemos que um português identifica-se muito com a sua forma de falar por exemplo, eu estou a ouvir se estou a ouvir da Angola não há tem todos nós sabemos uma fala assim o português eu estou a ouvir da minha coração o mundo apelou uma dia vou ficar na casa ah, este é Brasil ah, este é brasileiro ah, este é brasileiro aí falam duro está fazendo gente, você vai cair no go, está vendo? essa coisa eu não gosto se nós na portuguesa não complicamos o português tudo está na direita e direita pois bem, esta mensagem diz pergunta-lhe se para abrir conta no Tik Tok é no banco ou como é? ah, infelizmente mas vamos aqui traduzir o que ele escreveu apesar de eu não ter entendido mas vamos traduzir ele pergunta se abrir conta no Tik Tok é no banco ou é onde? se eu me abrir meu conto dentro do banco é bom na Tik Tok é banco banco te abrir conto no banco na BFA Tik Tok é dentro do telefone me abrir dentro do meu telefone para mamar ok ok muito bem a resposta foi dada afinal de contas não abriu no banco ela disse abrir contas é no BFA e qualquer outro banco não é? esta mensagem diz o seguinte boa tarde Caiola daqui é o Ed e o Valente a partir de Viana pergunta a Tia Langa quem é o Diogo Cão? conhece o Diogo Cão? ah papo mamã você pensa que ele não fazia estudador te estudou te estudou Diogo Cão é pessoa que é fazer descobertação de flevo congo ok conhece? como é que é? descobertação de flevo congo flevo congo isso é o que? flevo água tipo aqui é oceano oceano lá é flevo isso é pessoa que descobri ambusir ambusir em português não sei se é ambusado mas é pessoa que descobri ambusir de flevo congo ok Diego Cão para não entender eu prefiro não insistir para não ouvir outras coisas boa tarde Rádio Despertar a Tia Langa é um amor na língua é um amor na língua Caio sou a Nati e falo a partir do Kikolo do bairro Gesso obrigado vou te vir buscar cabelo como você está dentro da Kikolo você me liga né obrigado ok 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 bom vamos a mais uma pergunta vamos a mais uma pergunta portanto os ouvintes estão a mandar muitas questões e uma atrás da outra pronto e o telefone está aqui a tentar dar bandeiras né é verdade boa tarde Agostinho Caiola pergunta a Tia Langa se ela se inspira a quem e que província do Congo ela vivia aqui falou o Rolim a partir de Cacoaco Belo Monte e em que província do Congo vivias na capital fundo fundo meio capital capital onde eu estava vivendo ok mas não se expirou ninguém Deus me expirou mas viveu no Congo durante quanto tempo bom por causa do tempo é mas viveu ok viveu mas os pais são congoleses meu mãe está na congoles mas meu pai não está na congoles meu mãe é 100% congoles de baluba ah tua mãe mas você é cidadão portuguesa eu estou na dividida eu sou pessoa de tudo partida estou na meio se você está na Angolê uma Angolê e você fazer casamento com uma Angolê com uma tipo branco uma pessoa de França Angolê tipo é coquinha pessoa de França teu filho vai estar de que na sua alimento meio meio eu perdona meio meio ok ok aqui fala o me cria a tia langa é mesmo zairense entrou das lundas e quer ser portuguesa ok ele dia que entrou o carro que me levou para mim entrou é carro dele ele me sabe bem tinha meu nascimento bem me sabe agora vamos é uma música do do é uma música do Roberto Carlos Roberto Carlos vou chorar mas queria só cantar um bocadinho esta música vou chorar desculpa mas eu vou chorar só cria essa música que ele conhecia palavrinha da música ok essa música é muito conhecida está no conhecimento do Messias eu perdono no conhecimento desse ok mas agora eu gostava só que cantasse comigo eu vou te ensinar já que nunca ouviu vou chorar vou te chorar desculpa mas eu vou chorar me desculpamento vou te chorar ai 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 tia langa sempre ao seu jeito isso identifica eu vou chorar vou chorar você falou que eu vou te chorar me faz desculpamento porque eu vou te chorar mas vamos chorar vou chorar desculpa mas eu vou chorar vou te chorar desculpa mas eu vou te chorar e a langa canta também bom eu quando estava na niño estava trabalhando dentro da igreja estava gostoso de fazer cantor se move jp faz cantor ok e faz cantor um pouco nini mas no fundo mas no fundo não cantor mas que é português português mesmo bom eu canto em todo tipo na lingala canto na francesca em inglês tenta cantor bocadidi porque o inglês pensava e falava mas não gosto muito de entrar em inglês quando vou te falar em inglês quando vou te falar em inglês assim vou começar a falar em inglês mas aqui em angola como é português português ok ok agora tia langa canta um bocadinho eu queria ouvir aquela música cantor infantil não é? a música de infantilmento ok ah de panda ok minha vida está me estrago agora essa música é taça salera sole solila faço fundo faço 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 razo na tuta lera panela de peçon faça salera sole solila faço faço é uma coisa que panda nos mostrou na criança ok e por isso eu estava te cantando na mon filho porque ele estava maman quer te dormir me canta música agora ele cantei para ele me dormir porque me fala chateau chateau ok ok oh ele tem estado a chatear chateau chateau o que eu falei não vou te cantar para você me dormir já para você me deixar na impagem ok ok para ele dormir sim sim é esse gozo mas quantos anos ele tem? bom para você fazer caler teu filho não está atrás dele porque meu filho já está na 8 mas faz porque ainda não tem outro atrás dele socorro eu como ele ainda tem ele todo calor 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 ok ele é meu filho socorro ok muito bem muito bem estamos com 16 horas 31 minutos vamos ler mais outras mensagens carola ela não seria porque ela não é estadã portuguesa porque está mentindo ninguém vai ganhar com isso ela é langa na verdade não tem sotaque nenhum sim só langa mesmo tinha langa langa ela só sabe cantar música congolês aroma do limão aroma do limão dê aqui um título de uma música congolês vamos lá ver se ela vai conseguir cantar eu tenho uma música que posso lhe cantar ok de nosso anri ok ele não conhece música de mon pai aquela música que ele não conhece ah dari é dari ea ela nós é música de angolês ok ok meu pai é engravidão minha mãe é deixa eu minha mãe ele fungiu na obra de paul ele fungiu mesmo na obra de paul ele fungiu mesmo pena ele mon eu te falo que meu pai ele te engravido meu mãe ele só ele fugiu hora de paul hora de tudo ele fungiu não é essa música de angola ok ele te falo que eu te falo que sabe cantar música de tudo situ ok ok entra na minha vida entra na minha casa isso tudo tudo é português ok 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 mas eu conheço uma música não uma música de portugal bom o problema é que música de portugal conhece mas não gosto de cantor de lá só gosto de angola e de congo ah de angola e do congo quer dizer você não gosta da música da sua terra não de minha terra não estou gostando da música de lá não estou gostando mas ele só canta música que faz mexer o corpo mexer o corpo ele não quer se ele te cantou aqui vou te mexer o corpo não quer ainda mexer o corpo vou te mexer dia que vou subir na portugal ok ok muito bem muito bem então de modo bem estamos aqui com uma cidadã portuguesa e as mensagens vão caindo uma atrás da outra tal como disse em instantes é difícil compreender a mamalanga não é o PCA está do outro lado acompanhar a rádio despertar diz mesmo não PCA não esta mensagem não é do PCA Dom Gucci lhe manda cantar a música do Ferrigola ok Nani nome dele quem é? este é o Fernando 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 me faz desculpação eu não canto música de Fali de Kofi de Fica de Nuc não pode me mandou música de cristianismo ok ok Ferrigola Ferrigola não é não é é tipo C4 daqui ok então não canta do Patrice Patrice Frei Patrice tem bebe de música que eu posso cantar música dele ok mas qual qual ele está precisando ou não está está precisando para cantar quem cantar uma música dos lambas se puder de lamba de Congo não lamba eu já cantei de Angola aqui já cantou já estou na parte de Angola já vou ganhar se fosse agora imitar por exemplo fosse o estrelas ao palco imitar quem você imitaria estrelas ao palco e quem não conhece estrelas ao palco é um concurso que a televisão angolana tem estado a exibir onde estava nani florinda estava pc quatro boy esse nani das aco ritmo score de cantor dê ok oh se me fala para imitar a possibilite perola poso mito lapos mas que na esse momento mo a vo genou tabo novo conseguir limito ok mas qual a música da perla que conhece bon não sei titre titre no cê dan sar onde ele imité e qual seria outra cantora se não fosse a pérola titica faz gostamento porque ele pensa se você falou que não vai te mexer é mentiroso vai te mexer quem te faz mexer titica te mexe corpo bem mal gostas de mexer só porque com titica você vai aprender de fazer regulamento mas agora mamalanga aqui um aspecto muito importante muito grande mas treinas eu estava joguei basquetebol joguei basquetebol na minha infância tudo em portugal ou em angola não joguei na congo quando eu estava lá não uma equipa dentro da escola ok e quando eu saí lá me vi aqui não tinha mais tempo de treinar mais essa coisa se pessoa me procura lutação ele vou lhe apanhamento ah é sim porque eu estava te jogar morrer assim com bunda eu estava fazendo você pensa que esqueci nunca agrediste o teu marido não com esta pujança toda uma mulher que bate no marido é uma mulher que pai dele com mãe dele nunca lhe dê conselho dentro do casamento uma mulher de respeitazino se você está respeitativo não pode bater teu marido não pode defender mesmo que você tenha dinheiro com ele ou você tenha força com ele você faz estudamento com ele você não pode demonstrar isso no marido marido ficará marido até dia de morte marido sempre ficar na cima ok nunca merece palmas é verdade os homens os magros estão a bater palmas os que estão a bater palmas são os magros porque esses estão aqui se de facto a tia langa fosse solteira e eles fossem os candidatos estão aqui a imaginar todos os dias como é que seriam empurrados as paredes por isso por isso é que eles batem palmas pelo menos assim estão safos ah nada uma mulher não pode bater na mão agora tia langa quem você admira no tiktok é uma tiktok que faz admiramento gosto da Elie e Elisandra da trabalho dele ele trabalha bem também além da Elie Daniela Daniela é o mais grande ela faz trabalhamento tem um monte de tiktoker que eu filmo quando vejo o vídeo dele eu estou te rir na mão casa tipo a pessoa me fazer coscox coscox é o que? digui digui é o que? digui coisa de rir na samapeca na samapeca? é o que? é na baixo de solvá baixo de solvá? é se a pessoa te pegou lá se começar a te pegar você não vai te rir ah ok fazer cócega é coscox pronto estamos com 16 horas 39 minutos daqui a pouco vamos terminar a conversa com a tia Langa porque temos o assunto do Jerilson para falar um bocadinho os ouvintes estão do outro lado e acredito que também quererão tecer algumas considerações à volta do tema hora anunciado tia Langa nós daqui a pouco vamos terminar mas antes eu gostava que falasses um bocadinho sobre as dificuldades que tens estado a encontrar no Facebook para poder completar os seus conteúdos no TikTok no TikTok muito bem já dificuldade 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 tratamento que eu te encontro dentro do meu trabalho é que para você ficar na 10K só 10K não é uma coisa de facilmente não é uma coisa de facilmente quando você já chega aqui na ponte que eu estou na 200 detalhes de abonés eu primeiramente eu agradeço ainda a todas as pessoas que estão me abonés e agradeço para Deus agradeço para Deus é muito difícil para chegar nesse ponto porque é ofensamento o pessoal me fende se eu estou de congo me fende sai daí você está não fazendo ofendação como que eu vou fazer ofendação se eu estou falando português se eu não sei falar depende da minha vida olha Tia Langa já ganhaste já ganhaste uma publicidade agora eu recebo aqui o a solicitação do Gelson Cateco não é o jovem que está a realizar a Viva la Fiesta não é com o Biel do Furdosinho mandou-nos aqui uma mensagem dizer que quer fazer publicidade com a Tia Langa está disposta em fazer publicidade com o Gelson Cateco e a Gelson Cateco botar de para você onde você está o Gelson Cateco ah ok não é Gelson Cateco é isso se falou teu nome tudo bem faz agradecimento de Deus porque todo mundo o nome dele me embria não tem problema está dependendo você vai me puxar eu vou te puxar vamos subir para falar isso ok muito bem muito bem ok e depois depois disso depois depois você vai me fazer publicidade ok ele vai me fazer puxação opa deixei meu modelo você quando nossa programação vai acabou você me dê meu modelo ele me puxa ele me puxa ele me sobe ok 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 boas então Gelson está aqui a proposta foi lançada e ela está disposta a colaborar consigo estamos com 16 horas 42 minutos mamalanga quero deixar aqui o contato telefónico para mais solicitações se 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 você quer me contar com pega lapizou me lapiz esse é 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 957 29 papai me lê vem me lê não me está aqui você fala eu te devolvo a palavra é ok deixa eu ler não é não é ah ok ok boas boas 954 é 954 95 95 11 11 49 49 papai faz repetição 954 954 95 95 11 11 49 49 muito bem papai já estão ligando já está me ligou não espera para mim se eu fiquei na minha casa ok olha muitas ligações esta rádio é séria esta rádio é séria então mamalanga muito obrigado por cá estar nós desejamos muita força amém talento acima de tudo não é ok ok cidadão portuguesa ok nasceu aonde na Jeboia de Jeboia lá do Benfica lá do Benfica cidadão portuguesa cidadão português lá do Benfica mas na mão dentro também sangue de congolês que o português com a Angola a mãe é congolesa mas o pai é português é mesmo essa coisa ok tá bem com muita certeza bom não estou na certeza porque certeza é coisa que a pessoa mete na água para beber não estou fazendo certeza lá dentro porque a água que você me deu é água de minero ok não precisa mais de te meter na certeza ok mas eu estou falando verdadeiro ok muito bem boas mamalenga estamos juntos então forte abraço e sucessos sucessivos mais uma vez simples e simplista da simplicidade simplórica simples e simplista da simplicidade simplórica simples e simplista da simplicidade simplórica oh estes mais ouvintes eu daqui a pouco volto até já vamos tocar a música do Jirelson em Israel nós voltamos daqui a pouco a conversa foi com a tia Langa e depois disso vamos conversar um pouco sobre o posicionamento da semana deste cantor Jirelson em Israel Jirelson em Israel Música Jirelson em Israel Jirelson em Israel